Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Começa agora o Camara Notícia ao vivo, meio dia e cinquenta, e você pode enviar sua participação, um elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, através do número do nosso WhatsApp, que já aparece aqui na sua tela. 19 ao nosso DDD, 978293776, vou repetir para dar tempo de você anotar aí, 19 ao nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que apareceu o número do nosso WhatsApp, você tem aqui do seu lado o QR Code. O que é o QR Code? Você pega o seu celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você aponta aqui para este QR Code, e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Paulo Búfalo quer a criação de uma comissão de estudos para intervenções e obras de combate a alagamentos e enchentes em Campinas. Vereador Otto Alejandro faz moção de apelo à concessionária Colinas para o início das obras de recapiamento e manutenção na rodovia Santos Dumont. Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara se reúne pela primeira vez em 2022 e analisa projetos. E hoje é dia do quadro Se Liga na Profissão com uma professora de dança. Muitos assuntos então nesta quarta-feira, mas a gente abre aqui o nosso telejornal com aquele panorama sobre a Covid-19 no nosso país. Então olha só, já está aqui na minha tela os números atualizados de acordo com o Ministério da Saúde e olha só, hein? Brasil 177.027 novos casos, isso em apenas 24 horas. Nós temos ainda 1.189 mortes por conta do vírus, isso nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de óbitos atingiu o maior índice desde agosto de 2021. E desde o início da pandemia, o país já registrou 633.810 óbitos. Esses são os números que foram atualizados. Aqui na cidade de Campinas, para a gente também fazer este panorama, olha só, hein? De acordo com a última atualização aqui da Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.146 novos casos. De acordo com esta última atualização em Campinas, 1.146 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Foram registradas ainda 7 mortes, de acordo com esta última atualização, e nós chegamos então a 4.761 mortes aqui na cidade de Campinas. E segundo dados do Boletim Epidemiológico, Campinas está com 86,76% de ocupação dos leitos de UTI. Isso para todos os pacientes com aquela síndrome respiratória aguda grave. A cidade de Campinas, ela possui 166 leitos no total, e destes 166, 149 estão ocupados. Estão distribuídos da seguinte maneira. Na rede municipal, 49 leitos, 43 estão ocupados. Portanto, na rede municipal, apenas 6 leitos estão livres. No SUS estadual, nós temos nenhum leito livre. Então, ocupação carga máxima no SUS estadual. E na rede particular, nós temos 89 leitos aqui na cidade de Campinas, e 78 deles estão ocupados. Portanto, nós temos 11 leitos livres na rede particular. Este é o panorama da Covid-19, de acordo com a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde. Olha só, já está aqui na minha tela as notícias do Legislativo. A gente aborda agora aqueles projetos que estão sendo protocolados, a atividade dos parlamentares, e a gente começa com a reunião que aconteceu ontem da Comissão de Constituição e Legalidade, que analisou os projetos que estavam na pauta. A primeira reunião da Comissão de Constituição e Legalidade ocorreu por meio do sistema de deliberação remota. No gabinete 33, o vereador e presidente da Conchileg, Carmo Luiz, comandou a discussão. Desejo a todos nós um ano profítico, muito trabalho e grandes avanços desta importante comissão. Seis itens estavam na pauta da comissão. Entre eles, o projeto de lei que institui o prêmio Campinas Amiga da Criança, da vereadora Débora Palermo, que foi aprovado. Também foram discutidos os PLs que criam o programa Mente Limpa, do vereador Jair da Farmácia, e dos vereadores Cecílio Santos, Guida Calisto e Paola Miguel, que propõem o preenchimento do campo denominado Raça-Cor nos formulários dos sistemas de informação em saúde. Ambos tiveram pedido de vista. Os itens quarto e quinto da pauta, que tratam sobre a publicação na internet de informações dos servidores nomeados para cargos em comissão de livre provimento e exoneração na administração pública direta e indireta, e sobre os prazos de validade dos concursos públicos realizados no âmbito de Campinas, em razão da pandemia de covid-19 foram arquivados. Já o último item foi aprovado. De autoria do professor Alberto, o projeto de lei cria o bilhete único com validade de 30 dias para passageiros esporádicos. Os parlamentares Jorge Schneider, Paulo Búfalo, Igor Diego, Rodrigo da Farmadique e Guida Calisto também votaram projetos extra-pauta. O projeto está aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade. Cumprida a pauta e extra-pauta. Acompanhar na íntegra esta reunião da Comissão de Constituição e Legalidade que aconteceu ontem, ela já está disponível no youtube.com.br TV Câmara Campinas. Você assiste esta reunião e todos os nossos programas, tá certo? A gente segue falando aqui sobre a atividade dos parlamentares porque o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento pedindo a criação de uma comissão especial de estudos para analisar e discutir a questão dos alagamentos e das enchentes aqui na cidade de Campinas. Uma comissão especial de estudos com três membros, prazo de 120 dias e foco em debates sobre intervenções, projetos, obras e políticas públicas que combatam enchentes e inundações em pontos críticos de Campinas é o tema do requerimento protocolado pelo vereador Paulo Búfalo. A comissão, segundo o documento, dá ênfase na Avenida Princesa do Oeste e na Avenida Orozimbo Maia, locais de problemas reincidentes, muitos deles fatais. Foi aqui nessa região da Avenida Princesa do Oeste que no dia 30 de dezembro do ano passado uma mulher morreu afogada após ficar presa debaixo de um carro durante um forte temporal. Depois deste trágico episódio, a Prefeitura de Campinas informou que tem um projeto contra enchentes e alagamentos aqui para os entornos da via, mas o vereador Paulo Búfalo disse que quer uma discussão mais ampla dentro da comissão. A Câmara Municipal precisa se dedicar a grandes questões e muitas vezes que acabam até gerando uma certa comoção, que são as situações trágicas de enchentes, de alagamentos, como nós vimos aqui em Campinas e no estado. E nesse sentido, nós propusemos a comissão chamando para uma discussão não só de obras de infraestrutura, para aumento de vazão, para aumento da drenagem de algumas áreas, mas também para pensar políticas públicas que estão vinculadas a essas situações. Uma das questões é a impermeabilização do solo, que na visão do vereador não resolve problemas crônicos relacionados à vida urbana. O que aconteceu foi que pequenos jardins, quintais, eles foram sendo pavimentados, vamos dizer assim, e fazendo com que então essa água que poderia infiltrar nesses pequenos espaços, muitas vezes, acabem no fundo dos vales, em regiões de alagamento. Então, em Campinas, nós temos muitas características dessas. Nós temos a situação da Avenida Princesa do Oeste, a situação da Rua Barão de Jaguara, que tem um rio que passa embaixo, da Orozimbo Maia, que são os mais conhecidos, mas eu poderia citar outras, as marginais do Pissarrão, onde tem vários pontos de alagamento, que traz prejuízo para os moradores, para comerciantes, enfim, gera situações de risco. Tem ali a região da Delfino Sintra, só para lembrar algumas no centro. Mas se nós formos para as periferias, nós vamos identificar muitas outras. O parlamentar frisa ainda que será papel da Câmara cobrar do Poder Público uma prestação de contas eficiente quanto aos órgãos competentes, como, por exemplo, a Defesa Civil. Se nós pegarmos os orçamentos dos últimos anos, eles são muito variáveis. Eles acabam ampliando recursos só quando tem um evento que necessita mais da Defesa Civil. Para que ela sirva a prevenção também, tenha um planejamento de atuação, eu cito a Defesa Civil, mas há outros órgãos. Nós temos que ter um certo rigor nesse orçamento, uma previsão e uma execução que seja muito... obedeça alguns critérios que permitem o planejamento. Então, eu imagino que a comissão, ela pode contribuir com isso. Olha só, o vereador Otto Alejandro protocolou uma moção de apelo direcionado à concessionária Colinas para que, em caráter de urgência, sejam efetuadas obras de recapiamento e também manutenção na rodovia Santos Dumont. O vereador Otto Alejandro apela à concessionária Colinas, responsável pela rodovia Santos Dumont, para que sejam feitas obras de recapiamento e manutenção em todo o perímetro urbano da cidade de Campinas. Essa moção de apelo se justifica por conta das muitas reclamações que foram recebidas pelo vereador Otto Alejandro dos motoristas que utilizam esse trecho, que é uma importante via de acesso aqui para a cidade de Campinas. Entrada e saída. O vereador se mostra muito preocupado com os muitos buracos que tem por aqui. Devido às fortes chuvas que tivemos aí nas últimas semanas, centenas de buracos abriram na rodovia. Então, nós passando por todo esse trecho no período urbano aqui da cidade, fizemos essa moção para que a concessionária Colinas venha em caráter de urgência fazer a manutenção e o recapiamento nesses buracos antes que algo pior aconteça. Ainda, segundo o vereador, parte da estrada que corta o município está muito danificada. É visível lá os buracos, você vai desviar. Então, se você está ali a 100, 120 por hora, 100 por hora é a rodovia. Você vai desviar de um buraco para você não cair no buraco, você desvia, pode acontecer um acidente fatal. O parlamentar reforça que estradas danificadas precisam de reparos em caráter de urgência. Mais uma rodovia da Santos Dumont que leva para vários distritos. Hoje, quase meio milhão de pessoas aí entre os distritos Ouro Verde e Campo Grande. A região do aeroporto de Viracopos é uma rodovia muito frequentada aqui em Campinas. Então, eles precisam, sim, atender essa moção, fazer o recapiamento e a manutenção no perímetro urbano da rodovia Santos Dumont. E a gente segue aqui com o vereador Otto Alejandro porque agora ele fez uma indicação. Ele pediu, solicitou à prefeitura que uma ponte localizada na rua Jorge Pinto de Mendonça, no Dique 1, seja reconstruída depois de ter vários pontos desmoronados por conta das chuvas. Na indicação que encaminhou ao prefeito de Campinas, o vereador Otto Alejandro pede que o poder público determine as medidas necessárias para realizar a reconstrução, em caráter de urgência, da ponte que fica localizada na rua Jorge Pinto de Mendonça, com a rua Igarapé, no bairro Dique 1. Já vinha esse problema há muitos anos. A ponte tem o diâmetro das tubulações muito pequenas. Por quê? Há muitos anos atrás, os bairros vizinhos não existiam. Era tudo terra, então a chuva vinha, a terra absorvia água. Então agora veio os bairros, veio os pavimentos. Então toda a água é jogada no leito do afluente do rio Capivari, chegando na ponte. Quando chega na ponte, vem aquele mundaréu de água, porque vem com a força do pavimento das ruas. Quando chega, a água encobre a ponte e foi destruindo ao longo dos últimos anos. Essa é uma ponte importante aqui para a região. Fica ao lado do posto de saúde do bairro e tem um fluxo intenso de motoristas e pedestres o dia todo. Mas por conta das fortes chuvas que caíram em Campinas nas últimas semanas, o que já estava frágil aqui na ponte, agora ficou perigoso. Nossa equipe flagrou diversos pedestres em situações complicadas na hora de passar por ali. Neste lado da ponte, nem existe mais calçada. Tudo desabou. Quem quer passar vai pelo asfalto. E muitos moradores relataram já terem caído ou tropeçado no local. Eles nos procuraram, todos os moradores, associação lá. E é uma insegurança, é um medo de estar passando ali com os veículos, de ônibus, até mesmo os pedestres que passam por ali. É que a qualquer momento essa ponte venha por água abaixo. Já vem uma luta de outros vereadores muito antiga. Então agora estamos encabeçando também essa luta. Vamos juntar com outros vereadores da região para tornar essa nova ponte uma realidade. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de Campeonato Paulista. E as duas equipes da cidade entram em campo e no mesmo horário, viu? Às nove e meia da noite. Primeira partida que acontece aqui na cidade de Campinas, válida pela quinta rodada. O Guarani enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, tentando aí a segunda vitória na competição e a entrada no G2. Que são aquelas duas primeiras equipes de cada grupo que se classificam às quartas de final. Neste momento o Bugri está atrás do Corinthians e também da Inter de Limeira. Para esta partida de hoje à noite, o técnico Daniel Paulista pode repetir a formação que ficou no empate com o Santos. Teve uma boa atuação, pressionou o peixe, não conseguiu a vitória. Mas foi bem. Então Daniel Paulista pode colocar aí os mesmos onze titulares. E com isso o meia Giovani Augusto seguiria aí na formação titular. Ele que é uma das principais contratações do clube. E no mesmo horário, portanto também às nove e meia da noite, olha só, já aparece aqui na sua tela, a Ponte Preta enfrenta a Ferroviária lá em Araraquara. O técnico Gilson Kleina deve fazer alterações, já que a equipe perdeu para o São Bernardo, não jogou bem. Então a gente deve ter algumas mudanças. Norberto deve retornar à lateral direita. E aí o treinador pode promover a estreia do meia João Pedro. E tem também o atacante Ribamar, viu? Que deve ficar como opção no banco de reservas. E claro que amanhã a gente balança as redes e conta aí a história dessas duas partidas. Tanto aqui de Campinas, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Quanto também lá em Araraquara, Ferroviária e Ponte Preta é a quinta rodada do Campeonato Paulista. Lembrando, hein? São apenas doze rodadas. Então daqui a pouco a gente já chega à metade da competição. Então Ponte e Guarani precisam correr atrás do prejuízo. Porque hoje as duas equipes estariam fora dessas quartas de final. E a gente sabe que é um objetivo para as equipes aqui de Campinas conquistarem esta classificação. Bom, uma hora e nove minutos agora. Você aí de casa já sabe, né? Quarta-feira tem o nosso quadro Se Liga na Profissão. E hoje essa atividade que nós vamos mostrar, olha só. Ela ajuda as pessoas a perderem calorias, também traz um bem-estar, fortalece os músculos. Sabe qual que é essa profissão de hoje? É uma professora de dança. Será que o nosso repórter, o André Aranha, se arriscou nessa profissão? Bom, é o quadro Se Liga na Profissão. E olha só, hoje a gente vai falar sobre professora de dança. Então se liga aí, bora! A professora ou professor de dança deve ensinar técnicas do quê, gente? De dança, né? Improvisação, criação, composição e análise do movimento. Executando a dança através do quê? De movimentos. Optando pela dança clássica, moderna, contemporânea, folclórica, popular ou de shows. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Esté Pérez, que é professora de dança. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, você quanto tempo trabalha nessa área? Eu trabalho há 12 anos. 12 anos? 12 anos, esse ano está fazendo 12 anos. Nossa, é um tempo já... É bastante, né? Bastante, né? Você teria de socorro, Esté? Eu me interessei porque na época que eu comecei a dançar, copiando clipes, né? Normal, como todo adolescente, eu comecei a participar de um grupo aqui em Campinas e tive a oportunidade de assistenciar o meu coreógrafo como ajudante, né? De aula e fiquei dois anos com ele, participando, aprendendo. Passei por um processo bem árduo, assim, de como conseguir lidar com tudo, que foi bem interessante. E como eu não tinha profissão, não tinha nada definido, né? Eu estava em momentos de experiência, eu me encontrei. Eu já fazia teatro, então eu gostava muito de comunicação, fazia também publicidade e propaganda, então eu tinha essa porta de entrada mais fácil, né? De conseguir falar, lidar com as pessoas. E me encontrei, assim, nesse lugar. Eu amava já dançar, eu achava muito interessante como que a gente conseguia intimidar o corpo, né? Através da dança, a forma de expressão. E não parei mais. É basicamente isso. Mas existe um curso, assim, de profetora de dança ou não? A maioria se forma, por exemplo, em Educação Física? Então, existe, tem alguns cursos. Já vi até a faculdade em Curitiba, inclusive, também, que traz essa formação acadêmica. Tem também a faculdade de Educação Física, tem a faculdade de dança também, né? Tem, né? Existe a faculdade de dança em Campinas, inclusive, também tem. Então, tem esses caminhos para utilizar, mas também não só, né? Eu acho que muito depende também da área com qual você vai utilizar. a gente trabalhando com o hip-hop, no meu caso, na faculdade não se aborda tanto, né? Essa área de hip-hop. Então, é legal você ter, né? Sua formação acadêmica, seus cursos, né? Essas curriculares. Mas uma das coisas mais importantes é a vivência. Você ir atrás, estudar, né? Vem sair com o lugar de verdade. E, assim, você tem que estar sempre se atualizando também. Precisa. Porque o mercado vai mudando, né? Eu acho que, como todas as profissões... Exato. Precisa. A dança, ela tem uma história, né? Ela tem um início, um meio, mas ela nunca está parada, né? O balé, por exemplo, é uma dança mais fechada, né? Que tem uma história que as pessoas ainda levam a tradição desde aquela época até hoje. Mas a maioria das outras danças, ela está em constante evolução, que eu digo, de acontecimentos, né? Então, precisa estar sempre se atualizando, evoluindo, indo atrás de toda bagagem que você puder para acrescentar, né? Qual o país referência em dança? País referência em dança? É. No mundo, onde que a dança é super forte, assim? Acho que cada país tem sua história, né? Cada país tem uma dança específica. A África tem um tipo de dança. A Europa inteira, né? Cada país tem seu tipo de dança. A Irlanda tem. O Brasil, ela é riquíssima. Riquíssima. Riquíssima em danças. Existe mais de 17, 20 danças. Eu acredito que você esteja chutando até baixo. Porque nós temos muitas culturas dentro do Brasil, né? Sem dúvida. Então, no meu ver, eu acho que a África, eu até arrepio, mas a África, eu acho que é um dos lugares que tem mais danças, né? Acho que em seguida vem o Brasil, vem... É, o Brasil certamente está entre os principais, assim. Tem muita dança. O Brasil, inclusive, eu imagino que seja referência para os outros também, né, Esther? Muitas pessoas que vêm de fora, nos eventos aqui no Brasil, saem deslumbradas. Como assim? Existe tanta coisa aqui. Vários ritmos, você disse, né? Nossa, muita coisa. E assim, para ser professora de dança ou professora de dança, é preciso se especializar em algum ritmo? Ou não? Acho que se você... Se você quer dar aula de alguma coisa, você precisa se especializar naquela coisa, né? Se você quer dar aula de balé, você precisa se especializar no balé. É tudo... Não existe, assim, uma aula de dança genérica. Geralmente, não. Você, como você disse, dá aula de... Dá aula de hip-hop, dá aula de house dance e dá aula de dance. São dentro da cultura hip-hop, né? Essas três vertentes. Que bacana. E deve queimar gordura pra caramba, né? Queimar. Porque, assim, eu acho que muita gente já viu, tal, que até um programa, tem, né? Um programa na televisão, é que tem a dança e tudo mais. E a gente olha aquilo lá e fala, meu Deus do céu, tem que ter um super preparo. E você se prepara fisicamente também pra dar aula? Prepara. Precisa ter, né? A gente precisa estar com o corpo bem pra gente conseguir dar conta, né? Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho. É. Então, se a gente não tiver com o nosso tempo, né? Uma vez, com 15 minutos de aula, dança a dona lá, aí o pessoal fala, é, pelo amor de Deus, né? Tem que se cuidar mesmo. A gente precisa estar com o músculo fortalecido. Precisa estar com o corpo totalmente preparado, né? Tem muita gente que, como professor de dança, dá muitas aulas por dia. Eu, por exemplo, dou, no mínimo, cinco a seis horas por dia. Precisa estar bem. Meu Deus do céu. Precisa fazer uma musculação. Seis horas por dia? Precisa fazer uma musculação. Mas aí é muito mais do que eu imaginei, Sté, porque... É bastante. Nossa, imagina seis horas fazendo atividade física. Exato. Né? Isso é somente dando aula, né? Fora o que a gente precisa se cuidar no resto dos horários do dia. O Cristiano Ribas, né? Que tá ali atrás das câmaras. Ele vai ficar 15 minutos na academia e vai embora. Mas cansa, é verdade. Cansa muito. Bom, como que é o mercado? Conta pra gente. Olha, o mercado, eu digo que ele é um pouco acirrado. Existem muitos professores. Em Campinas, em região, existem muitas academias. E, consequentemente, vai tendo mais pessoas nesse mercado, né? Mas eu acho isso ótimo, né? Porque isso vai fazendo com que não falte pessoas ali comandando, ensinando, né? Ali de frente. Tem muita gente interessada. Vamos ter pessoas ali aptas pra isso. Mas eu acho que é... Quanto mais pessoas tem, melhor. Mas a gente precisa ter o cuidado e saber o que tá fazendo também. Isso... Acho que a gente tem que tá sempre... Muito... Muito estudo pra tá sempre melhorando. Porque a gente tá lidando com pessoas, com fotos, né? Pessoas que têm dificuldade motora, coordenação. Pessoas que estão ali só pra diversão também. Tem de todo tipo, né? Mas a gente precisa estar sempre apto a fazer a nossa melhora, né? É difícil dar aula de dança? Eu acho difícil. Eu não vou dizer que eu acho que é a coisa mais fácil, não. Pra chegar... Eu tenho 12 anos de experiência, né? Eu passei por bastante dificuldades, né? Estudei muito. Quando a gente acha que tá fácil, aí vem algum desafio. Eu acho difícil porque quanto mais o tempo passa, Principalmente no mundo que a gente tá hoje, né? E a gente vê que temos muitos problemas sociais acontecendo. Psicológicos, emocionais nas pessoas. Então, você tem sempre um desafio a mais, né? É, eu ia até perguntar isso pra você. Qual o principal desafio, assim, da sua profissão externa? É lidar, de fato, com essa situação que você falou? É, eu acho que o maior desafio, pra mim, é... Tem muita gente que, às vezes, vem pra aula e vem carregando algum tipo de emoção, né? Tem gente que vem pra descarregar na aula. E usa a aula de dança pra dar aquela aliviada do estresse, tal. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que saber tratar o outro, né? Diretamente, horizontalmente, né? O aluno, ele não é qualquer pessoa, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado, muito carinho. Então, eu acho que esse desafio, esse a gente tem que sempre encarar muito bem, né? Além de que tem pessoas que têm, sei lá, um joelho machucado, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? Não é só dar uma aula, né? Eu acho fácil pra mim hoje, né? Porque eu tenho bastante experiência. Porque você já tem experiência, mas... Mas não é somente dar uma aula. Você tem que estudar de tudo, um pouco, mas estudar de verdade, né? Não, você falou agora, né? Passou pra gente informações super importantes. Porque, de fato, você precisa saber lidar, né? Com as pessoas, com o estado emocional das pessoas. Exatamente. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, sim. Porque eu imagino que criança, adulto, idoso, todo mundo pode fazer aula. Com certeza, todo mundo. Bom, e aí como funciona o seu trabalho nessa situação? Pra uma criança, é diferente a aula? Pra uma senhora, é outro tipo de aula? É outro tipo de aula. Eu não tenho experiência pra terceiridade, né? É. Já cheguei a trabalhar com algumas pessoas pontuais, né? Que estavam em aula. Mas uma turma, diretamente, eu não tenho experiência. Tá. Mas eu tenho indicações, eu conheço muitas pessoas que trabalham com isso. E sei, sim, que o trabalho é diferente, né? A gente precisa... Toda essa questão do cuidado, que eu falei, a gente precisa ter... Até porque a estrutura óssea, ela já é mais diferente, né? As mulheres lidam muito com as teoporosas. A gente precisa ter esse entendimento, né? Corporal. Eu trabalho muito com criança, sempre trabalhando com criança e adoro. Tem muito lado recreativo, né? Você precisa trabalhar de forma mais lúdica com uma criança. Explicar de uma forma bem diferente. Hoje, as crianças estão dando um baile na gente, né? Sem dúvida. Cada dia a mais, ensinando uma coisa nova que a gente não sabe, mas elas já sabem. Mas precisa ter um direcionamento diferente pra uma criança, pra um adolescente, pra um adulto, né? E até pessoas que, inclusive, vêm pra aula só pra se divertir. Pessoas que vêm pra querer trabalhar com isso, por exemplo, né? Então, a aula tem diversos caminhos pra se estudar, né? Mas eu lido muito bem, assim, com as minhas crianças, com as minhas adolescentes, né? Consigo comandá-las de uma forma bem interessante. Entendendo como a gente lida com a dança. Como que a gente pode usar o nosso corpo, não somente de forma de movimento, mais reconhecimento corporal, de forma livre, de soltar, de conseguir dançar numa festa, numa festa de família, em casa, no chuveiro. Chuveiro não pode machucar, mas dá só. É, é legal, né? Às vezes você tá num evento, enfim, um churrasco com a galera. Se tem gente que sabe dançar, é legal. Acaba, né? Fazendo daqui num momento de lazer também. Bom, beleza, é o seguinte, então pra gente encerrar hoje o quadro Se Liga na Produção, tem uma dancinha, olha, eu sou péssimo dos péssimos pra dançar. Se eu dancei quando eu era molequinho, né? Nas festinhas do colégio, bailinho e tal, foi muito. E mesmo assim, super travadão. Você consegue me ensinar uma dancinha rápida, assim, só pra gente encerrar a reportagem? Com certeza, é muito possível. A dança, ela é aberta, assim, pra todo mundo querer experimentar. Na minha aula tem gente que nunca dançou na vida e tem gente que já dançou. Então vamos lá, vamos tentar. Valeu, obrigado. Muito bem, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Se liga na profissão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Só antes da previsão do tempo eu preciso fazer um comentário, né? Porque passou vergonha com o sucesso nosso repórter André Aranha, viu? Parecia todo engessado ali, mas o importante é que ele se esforçou. Ele tentou e acredito que daqui uns 10 anos vai vir uma grande apresentação. Se liga na profissão em toda semana aqui no nosso telejornal O Câmara Notícia. Agora sim, previsão do tempo para a cidade aqui de Campinas. Você que estava esperando aquele tempo estável, sol, calor. Notícia é boa, viu? Porque esta quarta-feira com tempo bastante estável, calor, céu azul, diminuiu a nebulosidade. Não tem previsão de chuva então para esta quarta-feira. Para amanhã quinta-feira o panorama é parecido, viu? Com o sol aparecendo praticamente durante todo o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e tem uma possibilidade de chuva no fim da tarde, mas sem grande intensidade. Vamos às temperaturas então para a quinta-feira? Elas já estão aqui na minha tela, olha só. Amanhã 10 de fevereiro, mínima de 18 graus. Olha só, ao longo do dia essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, acompanhe a nossa programação e nos vemos amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri